Mais uma vez estamos aqui. Aqui você vê as crianças, as ondas, normalmente aqui. Olha a murerua ali, a murerua descendo lá. As plantas que ficam flutuando sobre a água, vem na parte de cima da água. Então aqui vocês podem ver os barrancos. Tem uma cadeira ali, sempre o pessoal bota. Aqui é o local que fica olhando para ver se os peixes estão subindo ou não. Pode ser vindo uma baleira lá. A baleira é um barco de alumínio com motor veloz. Sempre o motor 15, motor 25. Que vem fazendo a travessia do lado ao outro. Aqui temos engar de metros, aqui são engar. Aí nós vemos uma canoa que vai passando aqui embaixo. O pessoal já está pescando. Você vê aqui um remanso nesse canto aqui do rio. que a água vem e vai cavando o barranco. Então ele está chegando aqui a baleira. É um bote de alumínio com motor veloz. Ali é um motor 40. Nem 20 não é, é um 40. Então ele chegou. Atravessando aqui o rio de um lado ao outro. Então aqui embaixo passou uma canoa. Bem pelo cantinho aqui do remanso. A canoa vai aqui embaixo. Se você observar está ali. Então é a perícia do ribeirinho. Ele vai remando. Pelo remanso que é o canto do rio. No caso ali a parte que a água vem não tem a corredeira. Que chama-se a correnteza. Se você vinha para aquela parte lá. A correnteza é forte. Se você vinha para esse canto aqui onde está o remanso. É a parte mansa do rio. Então aqui você vê o remanso. Essa parte aqui do canto. Então aqui na Amazônia você aprende tudo. Você vê. Começa a praticar. Vai repetindo. O que você está fazendo. E você vai aprimorando. Esse rio aqui. Olha o remanso aqui. Já fez aqui. Aqui tem o remanso. Mas lá está o rebujo. O rebujo é quando a água está se movimentando. O barco passou lá. E fez um rebujo aqui. Que é tipo uma marola. Como se fosse a onda. Então faz o rebujo. Que é o que às vezes vira em embarcação. Se for um barco grande que passar. Essa região ali. Ela era mais estreita. Se nós calcularmos aqui. Um quilômetro para dentro aqui. Era terra firme. A igreja ficava lá. Naquela parte mais ou menos um quilômetro aqui. Tinha um colégio. Tinha uma praça. Mas com o passar dos tempos. Cerca de 12. De 10 a 12 anos. O rio foi aumentando seu fluxo. E foi quebrando.